Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um PandaCast. Eu sou Eduardo Frazão, Head de Marketing da Cartpanda. Eu sou o Léo, Head Comercial da Cartpanda. E hoje a gente tá aqui com o Edu Maia, maior especialista de TikTok Ads do Brasil, com mais de 5 milhões investidos na plataforma. É isso. Eu sou o Head de TikTok do Cartpanda. Mentira, mentira. Pô, brigadão pelo convite. Um monte de mais estar aqui com vocês. É, não, eu quero só... Vou levar um município desse aí também. Vou levar, tá em carro. É um Panda, velho. É um Panda. Me deve um moletom de Panda também. Não sei se você sabe dessa história. Agora eu vou ligar pra você, né? Não vai poder mais não. Não, assim que fica pronto, velho. É, a gente tá fazendo um moletom massa. Mas bom demais estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite. Nada, mano. Só uma pergunta, né? Pra falar tudo ou como é que é? Vamos falar tudo hoje. Vamos falar sem filtro. Sem filtro. Você sabe que é problema. Sabe que eu não... Vem processo? Pra mim não vem, né? Não, pra nós também não. Vai pro estúdio aqui. Eu gosto. E aí, fechou. Cara, mas então, pra galera que não te conhece ainda, tipo, vamos... A gente quer conhecer você, tipo, de onde você começou, o que você fazia antes até você chegar no marketing digital e onde você chegou hoje? Então, cara, comecei no marketing digital em 2018, em 2019, né? E comecei no Dropship, né? Tem muita gente que me conhece, não sabe, mas eu comecei no Dropship. E vi uma situação bem complicada de quebrar a empresa, sabe? Tá mal, não sabe o que ia fazer. Só que, cara, eu vi no digital uma oportunidade, né? E essa empresa que eu era sócio lá, tinha uns amigos meus que prestavam um serviço relacionado à captação de leads, internet, que era muito novo naquela época ali, 18, não era tão difundido igual é hoje, né? Igual a pandemia acelerou tanto. E um dos sócios lá era muito meu amigo e falava, caramba, eu vim pra esse mundo e tal. E quando deu tudo errado lá na empresa, tipo, deu tudo errado mesmo. Pensa num cara que se fudeu muito. Multiplica por 10. Mais ou menos metade do que eu te contava. Com os empreendimentos anteriores. Sim, sim, com a empresa que eu tinha e tal, né? Mas aí tu fala que se fudeu muito com financeiramente, processos, parado? Não, financeiramente, processo, psicologicamente. Ah, mentalmente. Pior mentalmente, cara. Aham. Falei muito mal, muito mal. Falei, beleza. Mas com isso de tal, comecei e comecei no dropshipping, cara. No dropshipping e fazia isso. Não tinha opção, tinha que fazer isso dar certo. Tinha que fazer isso dar certo. Então era a única opção que eu tinha, cara. E na época o meu filho, né? O Benício tem sete anos. Ele estudava numa escola num bairro que se chama Bonitias, em Belo Horizonte. Eu moro num bairro mais afastado. Então qual que era a minha rotina? Eu saia de casa, deixava o Benício na escola. Academia, ia pro escritório. Nada almoço, levava ele. A mãe dele pegava ele no meio do caminho, que a gente mais ou menos encontrava. Show. Quando deu tudo errado na empresa, que foi mais ou menos ele em junho, em junho, que eu saí, que não tinha mais condição, senão era morte. Até chegou nesse nível. Enfim, cara, eu fiquei financeiramente também, tipo... Destruído. Destruído, destruído. Olha o nível, cara. Eu saí de casa, deixava meu filho na escola, eu não tinha dinheiro de gasolina pra voltar pra casa pra pegar ele. Tinha que economizar o que tinha. Então o que eu fazia? Computadorzinho dentro do carro. Ficava dentro do carro esperando ele, sabe? Eu falei, cara... É, estudando, porque não sabia por nenhuma. E eu cometi um erro muito grande no começo. Eu escutava muita gente. Escutava, eu via o vídeo de um ou de outro. Eu fazia bagunça já, né? De outro, de outro, de outro. Cara, e aquilo bagunçava a minha cabeça, sabe? E comecei no drop, e cara, não tava legal, assim, nos primeiros dias ali, tipo, em uns 20 dias eu tinha vendido, tipo, dois mil reais só. O drop era muito mais fácil naquela época que é hoje, né? Muito mais fácil. Hoje eu vejo uma galera muito, muito profissional. Apesar da barreira de entrada, né? Enfim. Eu tinha cartipando na época. Hoje facilita. Hoje facilita. Na época era outro nome ainda, já tinha, assim... Kardex. Kardex, Kardex. Era só check-out na época. Era só check-out, enfim. Mas já era melhor que o concorrente. Usava. Enfim. Cara, então... Tipo, tava mal, assim, falei, caramba, tudo errado. Até que um dia eu tive um episódio, que o meu filho pediu pra comprar uma coisa, não tinha dinheiro, cara, que me derrubou muito. Cheguei em casa e falei, cara, chorando mesmo. Falei, mal, mal. Falei, cara, eu tenho duas opções. Eu vou ficar aqui chorando e vou fazer essa porra mudar, sacou? E, cara, aquilo foi membrado de chave. Eu botei na cabeça que ia fazer virar, que não importava. E aí foi isso. 14, 16 horas por dia trabalhando, às vezes 18 horas. E fazer acontecer. Eu tive uma sorte muito, muito grande na vida. Um dia estudando, procurando formação, né? Eu entrei num grupo de Facebook, né? Na época, assim, de dropship. Aí tinha uma mensagem assim. Ah, se você quer saber de Facebook, entra no nosso grupo no WhatsApp. E tinha, tipo, um link. Eu entrei num grupo. No outro dia, um administrativo dos grupos me chamou. Ah, tudo bom? Eu queria fazer uma call com você pra te ajudar aí e tal. Falei, porra, essa vai ajudar eu de onde? Aham. O filho da puta quer roubar meu produto. Falei, que merda, né? E eu, tipo, eu tava com o produto. Tipo, assim, não sabia o que ia virar. Mas eu tinha um produtinho que era uma boia que não precisa encher e não furava. Que antes, assim, eu não consegui comprar um Brasil, que era muito caro. Eu trouxe nos Estados Unidos, meu filho. Aham. Né? Então, eu já não usava mais, que ele já tava. Mas, enfim. E acreditava muito naquilo. Aí eu falei, cara, eu tô fudido mesmo. Tem nem produto. Cara, quer comprar meu produto. Não vou mostrar o produto. Fazer a coisa. Eu tenho que falar. E esse cara era justamente o Yudi, o Vitor Yudi. Aham. É... E, cara, ele foi o cara, assim que eu falo, mudou a minha vida. Aham. Que ele pegou na minha mão ali mesmo, me ensinou. Né? Hoje a gente é muito amigo. É. Né? Os onjes ficam na minha casa. Inclusive, eu vou estar com ele amanhã. Eu não sei o que isso vai sair, não, mas... Vou estar com ele amanhã. Né? Ele é de Floripa, enfim. Então, cara, quando eu comecei a seguir só uma pessoa, as coisas começaram a acontecer. Uhum. Né? Então, eu comecei a ter um sucesso ali no Drop, graças a Deus. Né? E... Só que, né? Tem uma parada no Drop que muita gente não sabe, né? Tá vendo? Existe uma parada, galera. Ano Novo Chinês. Uhum. Isso é uma merda. É uma merda. É uma merda. Nossa. É quem não sabe. Nisso, tipo, você já tava conseguindo escalar. Tá, não. Tava vendendo, mas, tipo assim, quando eu tinha muita dívida, essas paradas, eu não conseguia. Tipo, pagava as contas, sabe? Mas, tipo, já tava conseguindo tirar uma renda. Sim, já consegui ali, tipo, já melhorou as coisas, sabe? Mas explica aí, pra quem não sabe o que é Ano Novo Chinês. Ah, merda. Que inventaram, né? Pra começar. Eu não posso falar mal da China mais. Entendi por que agora, né? Enfim, eu amo vocês, chineses. Cara, o que que acontece? Ano Novo Chinês não é igual o nosso Ano Novo aqui, né? Dia 31, dia 1, Ano Novo. Acabou. Cara, Ano Novo Chinês dura, tipo, quase um mês todo. Normalmente, ali em fevereiro, março. A China para completamente por 20, 20 e poucos dias. É. E o que que rola? Na China, uma parada, não sei como é que é direito, não tem aposentador igual tem que essas paradas. Então, normalmente, o pai e a mãe trabalham nas grandes cidades, deixam os filhos com os avós nos interiores. Então, rola uma migração dentro do mesmo território, assim, nacional, no Ano Novo Chinês. A galera vai embora, tipo, cara, e para a China. Para a China. Que dias. Então, o que que as sábicas fazem? Alguns já deixam o estoque, só que quando volta, olha o tanto de coisa que tem parada 20 dias. Pode tudo. E, cara, eu sabia que isso ia rolar. Me preparei, comprei um estoquezinho, já adiantei, deixei o estoque lá. Porra, quando voltar a enviar os pedidos, eu já tenho o estoque garantido, não vai precisar ficar esperando nem nada. Só que, eu vendi mais do que eu imaginei. E continuou, continuou. Se calou pesado. E depois veio pandemia junto. Aí, deu merda, administrando, devolvendo dinheiro. Teve gente que devolveu o dinheiro e falou, cara, quando você recebeu o produto, você paga a gente. Tá aqui o seu dinheiro, não quer? Enfim. Cara, resolvemos tudo, juro por Deus. A galera fala assim, ah, agora eu não entrega? Eu conheço um monte de dinheiro que não entrega. Se quiser, eu falo os nomes que tem. Faz o pix aí, galera. Manda aqui que eu falo os nomes. Fala mesmo. Enfim, cara, mas resolvemos tudo, resolvemos tudo. Sim, a gente recebeu o produto, a gente devolvido o dinheiro, enfim. No final, resolvemos, né? Só que, cara, tirou completamente minha paz e eu me vi numa situação, cara, eu não quero voltar porque eu passei. E se for desse jeito aqui, eu vou ficar. Porque o drop era, tipo, tava pagando conta, sabe? Mas de verdade, de verdade, aquilo ali, pô, era muito legal, mas eu não me via naquilo. Não me via, cara, eu quero criar uma marca, uma TV. Sim. E na época, pouca gente falava disso ainda, né? Uhum. Beleza. Rolou isso aí. Eu falei, cara, só que eu era muito bom em tráfego. Uhum. Era muito bom em questão de tráfego, ele sempre só o Yogi elogiava, enfim. Uhum. Né? Falei, cara, tem uma demanda dessa porra aí. Enfim. Aí eu comecei a falar, comecei a prestar serviço de gestão de tráfego. Uhum. Pro pessoal de drop ou pra todo mundo? Não, aleatório. Empresas. Empresas, negócio local. Comprei muito o Pedro Sobral, a Bárbara Bruna, o rei do tráfego, o Lucas, né? O Tavora. Bom que hoje eu conheço todo mundo, né? É. A gente tá amigo de muitos deles, muitos deles, assim. Verdade. Eu tava conversando hoje até com o rei, com a Bárbara, cara. A Bárbara é minha amigona. Eu trabalho em alguns projetos junto com ela, enfim. Aí, comecei a prestar serviço, o negócio foi crescendo, né? E comecei a contratar um, dois, né? O doc tava rodando. Já foi deixando o drop de lado, mas deixa eu... Cara, foi de lá, mas tinha umas parcerias, né? Então, parceria com o Léo, que mora nos Estados Unidos, assim, um amigão meu, parceirão meu, a gente rodou os projetos junto com o Diego, que também tava, né? Outro parceirão amigão meu. A gente rodava junto algumas coisas, né? Mas eu não tinha uma coisa só minha, mas de drop. Eu fui indo mais pra esse lado, né? A gente prestava serviço, porque eu tava gostando daquilo. Uma parte mais estratégica ali de empresa, porque eu tinha que crescer também, comecei a contratar um. E nisso, fui crescendo, né? E veio o Ricardo, que hoje é o atual sócio, na agência, né? Que a gente presta serviço, só focado em TikTok. Cara, conheci ele, né? A gente já se conhecia, na verdade, né? Foi até engraçado, porque o Ricardo, ele trabalhava lá num restaurante da família dele, né? Onde o Flato eu moro. Sempre eu via ele. Um dia ele sabia que eu mexia com o digital, sabia que tava... Resultado, aí ele me ligou. Cara, comprei um produto aqui, tô vendendo, o resultado tá esse, esse, esse. O que que eu faço? Falei... Era no Google. Aí eu falei, ah... Ele me parou as metas e falei, cara, taca dinheiro, você tem que ter menos dinheiro. Taca dinheiro, taca dinheiro. Ele tava rodando, tipo, vinte, trinta reais. Eu falei, cara, põe mil, mil, quinhentos, dois mil, o que você tiver, coloca. Aham. Ele ficou com medo. Não colocou. Aham. Falou pra um menino, que era amigo dele. O menino colocou, com o dinheiro, ele se fudeu. Calou. Ele se fudeu, ele se fudeu. Aham. Enfim. Mas aí, cara, eu comecei junto com o Ricardo, atendendo as clientes, porque eu não tava aguentando a demanda, porque o tráfego local, né? Eu tava fazendo afiliado também, enfim. E trouxe o Ricardo, e a gente começou a dividir essa questão do serviço. O negócio foi crescendo, a gente pegou um cliente muito grande, muito grande, né? Faz questão de network, que eu acho que muda o jogo mesmo. É, sim. Muda o jogo total. Total. Depois você pode falar muito sobre isso. É, total. O cara vai tudo conectar. É, total. E tava conversando com o head de marketing dessa empresa, né? Que é startup, esse é bem investimento, bem grande mesmo. O cara veio e falou assim, eu quero rodar TikTok, a gente precisa rodar TikTok. Falei, concordo, a gente precisa rodar TikTok. Isso era mais ou menos março do ano passado, né? Uhum. 2021. Ninguém que você conta nessa porra. Aham. Na época não era liberado aqui, né? Não, não era liberado, não era liberado, ninguém conseguia conta. Só fora, né? Só fora. Falei, um amigo da prima, da irmã da tia, do não sei o quê. Aquelas coisas lá, tipo de interior, sabe? Aham. Cara, aí, no outro dia me liga o telefone, né? De São Paulo, 011. Eu sou Belo Horizonte 31, né? É, 011. Que pariu, né? Ficou brado, essa porra. Ficou merda. Ficou bradu. Tendo a galera TikTok, enfim. E, na agência, a gente tinha um dilema. A gente tava crescendo a agência ali, legalzinho, entendendo o grande Facebook, Google, fazendo coisa em outra. E, cara, eu tinha começado a falar de tráfego no Instagram. Tinha feito um primeiro lançamento pequenininho, né? Ah. Sementezinha. Cara, botar o pezinho, enfim. Mas de qual plataforma? Normal. Facebook. Facebook? Facebook, sim. Só Facebook? Só Facebook. A gente pegou ali, enfim. A gente tinha 10 vagas e vendeu até as 10, mas vendeu baratinho. 600 reais, eu acompanhava a galera, enfim. Mas eu falei, caramba, isso aqui não é firme não, essa porra, né? Porque a ideia era o quê? Cara, eu vi a galera e falei, cara, você começa a gerar conteúdo, vai chegar com a gente. Vai chegar ali, tipo, vai converter. Só que eu falei, cara, não dá. Tem Sobral, tem a Bárbara, né? Tem o Lucas, tem o Master, tem o Misha. Porra, não precisa só mais um. Não adianta essa porra. E eu falei, eu preciso dar dinheiro financeiro, financeiro. É, quando rolou essa paratinha que eu fiz e eu não consegui a conta, eu fiz um Mastermind aqui muito foda. Que tem uma galera muito boa, inclusive vários que eu citei estão nesse Mastermind. Falei, galera, consigo uma conta no TikTok. Só que eu tenho investimento mínimo. Porque o Tchaca falou, você tem que gastar 50 mil pra você conseguir a conta. Quanto que eu tinha pra gastar zero. Você tem? Falei, tenho. Tem até mais, tem 100 mil, 200 mil. Falei, não tinha porra nenhuma, né? Cheguei lá e falei, galera, rolou conta no TikTok, quem quiser, me chama aqui. A galera começou a me chamar. E, cara, foi assim, aí eu vi ali uma oportunidade que eu falei, cara, é isso. Eu vou ser o cara do TikTok no Brasil, vou fazer isso. Quando falar em TikTok Ads, né? É importante a galera saber que é TikTok Ads, anúncio no TikTok, galera. Dancinha, só quem faz é o Leo. Não, cobram dele, cobrem dele. Tá? Cara, e... Foi assim, cara, a gente... Foi assim, muito rápido, sabe? Porque comecei a gerar conteúdo do TikTok, comecei a gerar... E galera muito grande no mercado não conseguia conta. Galera, tipo, pois mesmo, até de drop, galera de infoproduto, galera que já faturou muito na Hotmart. Não fui eu. Enfim. Cara, começaram a me procurar, eu comecei a trabalhar com várias pessoas. Nisso, eu conheci galera, trabalhei com a galera que eu nunca imaginei, que eu aprendia com eles, né? Aham, top. E foi assim, cara. Aí eu falei, porra, não vai ter outro. TikTok vai ser eu, né? E foi assim que eu cheguei, assim, no... Na questão do TikTok. É, tipo... Você pegou o timing ali de... Cara, a real é que eu dei sorte, né? Eu sou muito consciente disso. Ah, não acredito só em sorte. Cara, eu tava trabalhando, correndo atrás, lógico, né? Sim. Mas, tipo, pô... Deu uma puta sorte. Aham. Deu uma puta. Tava correndo atrás, pô, apareceu a oportunidade e acho que aproveitei bem, sabe? Sim, é, sobre aproveitar mesmo. É. Você foi o único cara que conseguiu conta, tipo, a galera queria rodar, não tinha conta, então, tipo, tinha que falar com você pra rodar. Exato. Você já foi aprendendo. Cara, eu trabalhei com a galera, tipo, surreal, que nunca imaginei que fosse trabalhar, sabe? Que era muito distante, assim. Foi muito rápido, né? E, pô, foi... Você acha que esse lance aí do TikTok, é, sabe? Você ter conta, tipo, acelerou muito o network? Com certeza, com certeza. Aham. Com certeza, né? Com certeza. A galera que eu consegui atingir, que passou a me conhecer, né? Enfim, mudou completamente o jogo. Mudei, assim, total, total, né? Aham. E isso aqui é aquilo, né, cara? Pô. É mais difícil você se manter do que chegar. Sim. Fato, sabe? Então, por isso que, cara, eu ainda continuo indo, assim, alguns eventos, né? A gente seleciona mais hoje, assim, qual que vai. Aham. Né? Mas a gente... Hoje, graças a Deus, a gente escolhe o cliente. Aham. E tem um infoproduto. Engraçado, cara, olha isso. O dia que eu tinha... Não, juro por Deus, que não foi combinado isso, tá? Eu não sabia. Eu fiquei, tipo, seis meses, né? De abril, ele gerando conteúdo até outubro ali. Aham. Eu sabia que o TikTok tava pra abrir. Eu já tinha um curso gravado. Ele tinha um curso gravado. Aham. E conversando com o meu time, eu falei, galera, o TikTok tá pra abrir ali em novembro, dezembro. Não tem a data certa. Só que, vamos esperar abrir pra vender? Ou já vamos vender agora pro cara se preparando? Aham. Vamos começar a vender agora. No dia que começou a captação de lead... Abriu. 8 horas na noite, meu telefone toca. O TikTok abriu no Brasil. Falei, fudeu. Aí foi um desespero. Falei, porra, no dia da captação, que merda. Já liguei, o gerente... Porra, você não falou que ia me avisar, falou, né? A gente sabia. Aham. Correria, abriu uma live, tipo, 11 horas na noite. Deu, tipo, 500, 600 pessoas. Aham. 11 horas na noite, me vendo lá. Os gerentes do TikTok entraram na live. Aham. Que me atendia. E, tipo, a galera perguntando coisa. Isso não foi no evento lá? Qual? De Balneário? Sim. Foi lá, né? Foi lá que a gente abriu o carrinho. Aham. A gente abriu o carrinho. Exatamente. Mas isso foi antes da captação. Aham. Porque a gente tava em Balneário no evento do Maurício Brollo. Aham. Tá me devendo, viu, Maurício? Vou dizer que você fez isso aqui. Aham. É... Foi justamente. Foi aquela vez lá, que ele deu em outubro, né? Aham. Outubro ali em novembro. Então... Cara, era muito engraçado. Porque, tipo, assim... A galera perguntava no chat. Galera, os reentes do TikTok estavam vendo. Aham. Eles me respondiam e eu respondia pra galera, cara. Aham. Que bizarro. Eu falei, caramba, né? Enfim, foi muito legal. No outro dia eu fiz uma live meio-dia. O pessoal do TikTok acompanhou também. E a primeira aula do curso, né? Que a gente fez ao vivo. Eu trouxe um gerente do TikTok pra fazer junto comigo a aula. Aham. Né? Então, pra mostrar. Pô, galera... Os caras me apoiam aqui. Aham. Eu nunca tinha rolado isso no Brasil, né? Sim. Depois tem uns amigos nossos aí, né, Maurício? O Guilherme também. Eles viram que eu tinha relação muito bom com o TikTok. Eles mandavam roupa, faziam aula comigo. E eles... Tabula começou a ajudar. Antes disso não ajudava não, viu? Foi... Interesse. Cara, tipo, foi muito legal o resultado desse lançamento, né? Hoje já tem quase mil alunos aí. Mas, cara... É... Aquela parada. O que mudou foi eu acreditar. Falei, cara, só depende de mim. Só depende de mim. Sim. Cara, é muito da hora, tipo... E, por exemplo, uma parada que eu vejo... O que você acha... Você tem muito cliente hoje que pede pra rodar, tipo, pra fazer drop? Não pego mais. Não? Mas, tipo, tem essa demanda? Cara, tem, né? Já rodei pra grandes poesias de drop, que todo mundo conhece. Aham. Né? Pra falar? Fala aí, qualquer coisa. Ah, não. Cara, por exemplo, já trabalhei, tipo, com o Yud mesmo. Aham. Né? Com o Yud. Com o Tales, né? O Tales Baião. Meu lindo beijo. Tales Baião. A gente já rodou pro Iago também, né? Então, essa galerinha... Tipo, coisa com o Rafa Lima. Né? É, enfim... Então, muita gente. Com o Maurício também. Aham. Com o Maurício Brollo também. É... As galera aí... Aham. Teve uns grandes aí que me procuraram, mas eu sabia que era picareta, né? Aham. Não roda, não roda. Não rolou. É, mas assim... Trabalhei com muita galera de drop, assim, né? Aham. Hoje a gente não faz mais porque perdeu o sentido, sabe? Sim. E o TikTok teve um problema muito sério com o dropshipping, né? Aham. Porque tem uma galera que um pouquinho antes lá, bem depois que a gente conseguiu conta, e o TikTok é diferente, porque a gente rodava, recebia uma invoice, pagava depois de 30 dias, excedia um crédito. Aham. Teve uma galera de drop, né? Que tipo... Rodou e não pagou. Rodou e não pagou. E ainda não entregou o produto. Então, o TikTok meio que tipo, porra, dropa uma merda, enfim, sabe? Aham. Não quero esse mercado. É. Foi tipo isso, né? No off, é que eu te mostro a mensagem, que tem... Não vou mostrar os nomes. Se tiver lá no cartipando, você corta. Aham. Enfim, cara, mas tipo, drop, o TikTok não quer, não tá fazendo sentido, e eu comecei a me preocupar também, né? A gente chegou a ter mais de 60 comentários simultâneos. É loucura, tava tirando a minha paz de novo, falei, não, sabe? Então, hoje a gente tem poucos clientes, né? Só que a gente tem um ticket mais alto, né? E tudo. Mas, cara, é muito legal assim, sabe? Olhar pra trás, assim, ver que tá construindo. Porque, cara, tem consciência, ah, legal, a galera não conhece, mas esse cara, cheguei em lugar nenhum. A gente só tá começando, né? Certeza. É. E hoje, ontem mesmo, tava aqui em São Paulo, né, pro evento do TikTok. Uhum. Então, eu acho que a plataforma vai crescer muito ainda, viu? Inclusive, se você não tá no TikTok, vai lá no meu canal no YouTube, compra conteúdo. É, é. Então, mas tipo, você acha que é, por exemplo, essencial pra quê hoje? Anunciar no TikTok. Cara, eu acredito, né? A gente brinca, mas não tô falando TikTok é melhor, Facebook é melhor, Google é melhor, tá bula, enfim. Cara, você tem que diversificar a fonte de tráfego. Isso aí. Todo mundo sabe, todo mundo fala, né? E você tem que tirar o melhor proveito pro seu negócio, né? E, ponto. Falando isso, o que que acontece hoje? A real que hoje o usuário único, o TikTok é mais usuário que o Instagram. Uhum. Né? Por exemplo, você tem TikTok? É, não tenho, mas... Você tem? Tem. Você tem TikTok. Quantas contas logadas do TikTok você tem no seu celular? Ah, uma. Uma. E do Instagram? Duas. Pronto, beleza. Usuário único. Então, por exemplo, eu tenho três contas no TikTok logada, sabe? E do Instagram eu tenho sete. Sete? Sete eu sei, sei lá. Enfim, o número máximo que pode. Então é isso, né? Então, usuários ativos a gente acredita muito que já até passou. Sim. Já tem mais de cem milhões de usuários só no Brasil. Então a galera tá lá. O público tá lá. Uhum. Né? E tem muita gente que realmente acredita que o TikTok pode passar o que o Instagram ocupa hoje. Uhum. Porque a pandemia acelerou muito. Né, galera? Acho que TikTok é rede social. Não é, galera. TikTok é plataforma de entretenimento. Sim. Ninguém entra no TikTok pra mandar mensagem e ver o que é o que tá fazendo. A gente entra no TikTok pra assistir vídeo. Deixa eu de ver Netflix pra assistir TikTok. É tipo isso. Então a gente acredita que a atenção do público tá indo muito pra lá. A gente vê isso cada vez mais forte, né? Sim. Então você tem que tá lá. Né? O TikTok começou com stories. Uhum. Enfim. Então eu acho que o momento de crescer é agora. Uhum. E eu, por exemplo, no Instagram o público é muito bom, muito bem segmentado. Eu tenho 25 mil seguidores. Ótimo. Eu prefiro ter 25 mil que engaja pra caramba comigo aqui. Ah, certeza. Que é meu público que 200, 300 mil. Uhum. Só que se eu tivesse um milhão engajado que já me conhecesse, eu ia vender muito mais. Sim. E hoje a gente tá tendo a oportunidade tipo de voltar no tempo que era o Instagram e crescer tipo, perfil até no TikTok, sabe? Hoje a gente já atende clientes grandes places do mercado que só querem crescer no TikTok, sabe? E a gente faz campanha voltada pra crescimento, né? Uhum. Uhum. Se você rolar isso aí mesmo, que muita gente acredita, né? Imagina se eu tiver um milhão de seguidores aqui. Sim. Então, acho que isso é um patô assim que, tipo, só por isso você já tinha que estar no TikTok. Uhum. Né? Porque é hora de crescer agora, que é muito barato ainda. Sim. Né? E diversificar a fã de traça, cara. Uhum. Ah, o TikTok não converte. Pô, usa a gente de topo de funil, quem não sabe topo de funil, joga o cara pra dentro da sua página e converte lá no Facebook, no Google. Sim. Uhum. Acho que o Gil esteve aqui, o Gil Zervan. Eu já estava. Sim. Estava aí. Ontem. Pô, a história do Gil é foda, né? Eu sou fã dele, cara. Sou fã dele. Cara, o Gil começou comigo, junto com o Yuji. É, então, ele comentou, ele comentou. O Gil comentou. Eu já sabia, mas ele comentou pra galera também. Cara, o Gil é do caramba, do caramba, né? Um cara que é fanzaço dele. Enfim, o Gil mesmo, cara, é um cara muito bom em Google, né? Então, a gente falou, Gil, joga a galera pra dentro do seu site aí, das suas lojas aí, pelo TikTok, converte no Google, né? Então, é... Então, tipo, a estratégia que você vê que é mais funcional hoje é, tipo, topo de funil. Cara, topo de funil funciona muito. Algumas coisas, conversão funciona, né? A captação de lead funciona. A gente já fez lançamentos, a galera é bem grande lá, a captação de lead. Enfim, cara, a rede tá lá, né? Mas lembra, não é rede social. Falei rede, mas não é rede social. É uma plataforma. Cara, que o público tá lá. Você tem que entender como se comunicar com esse público. Qual que é o maior erro da galera que eu vejo? Pô, se funciona aqui no Facebook, vai funcionar no TikTok. Aí pega porcaria de um vídeo lá do Facebook, marrado, com leite, não sei o quê, e joga no TikTok. Não tem nada a ver com a plataforma. O perfil de consumo é completamente diferente. Completamente diferente. Ah, mas o cara tá no Instagram. Beleza, mas naquela hora ele tem um comportamento completamente diferente. Ah, não funciona. Falei, beleza. Eu adoro quando ele fala que não funciona. É. Tô lá. Bola de concorrência. Tô lá, tô lá, sabe? Pra criar, tipo, no TikTok Ads, tem que criar os criativos pro TikTok Ads, né? Total. É que fazer como fosse o que o cara já tá ali. Pensando em drop, por exemplo, o que eu falo com a galera? Cara, sei lá, você tá vendendo caneca. Cara, compra no Shopping, Mercado Livre, ficar no A4 e grava os seus próprios criativos. Vai fazer uma diferença. Eu já vi gente com produto, pegar um produto lá, rodar um vídeo de internet, não performar. Tipo, passar, tipo, três, quatro semanas, outra pessoa ter o mesmo produto, gravar os próprios vídeos e fazer, tipo, seis distos em dois, três dias com o mesmo produto. Aham. Tudo por causa do criativo, né? Por quê? Não muda. É, tipo, a galera tem que, é, tipo, normalmente a galera confunde, tipo, o que funciona aqui vai funcionar aqui e isso é um padrão. Tipo, serve de dica pra galera que tem que entender a plataforma que tá trabalhando e lidar com o público de lá, entendeu? Total, total. Muito massa. Mas é, cara, eu fico pensando assim, tipo, pô, a gente tá tendo oportunidade de voltar cinco anos atrás. Imagina que a gente começasse a produzir conteúdo cinco anos atrás no Instagram, onde que tá hoje? Uhum. Cara, é oportunidade agora, né? É, é, é uma nova, no caso, tipo, igual você falou, eu concordo que você falou que não é uma rede social, tipo, tem muita gente que enxerga, né, como uma rede social e tal, mas, é, é uma plataforma que te dá um alcance muito grande organicamente ainda, total, total. Entendeu? E com ela você consegue impulsionar, se posicionar, posicionar tua marca, você, se você quiser se desenvolver, produto e assim por diante. Então, realmente... O Léo, o Léo tá de mentira falando que não tem TikTok. Não tenho, pô, não tenho. Já tive, não tenho, mas é muito viciante, cara. Total, viciante. É, tipo, há muito tempo, daí eu desinstalei. É, tipo, assim, eu tenho perfil, tá ligado? Mas eu também, tipo, não tenho mais o meu telefone porque, tipo, é muito viciante, tá ligado? Você ficava vendo o que lá, só pra gente saber. Qualquer coisa, velho. E aí, galera. O For You lá, tá ligado? O que você pode te mostrar? Porque o algoritmo é extremamente inteligente, né? Ah, não, tipo, eram umas paradas de comida, essas paradas assim, velho. Entendi, cada um, né? Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Agora vamos perguntar, então, pro Edu, o que que o TikTok te mostra lá no For You? Ó, vamos abrir aqui. Cara, eu uso muito pra ver anúncio, né? Ah, boa. Eu uso muito pra ver anúncio. Aham. E, na real, tipo, cara, se eu curti uma parada uma vez ali, já era, você vai ver aquilo pra caramba, sabe? É, mas é uma parada que você fica 30, 40 minutos de boa, de boa. Uhum. Você não vê o tempo passando. Sim, sim, sim. Né? E a gente, cara, eu vejo muito pra ver anúncio porque eu vejo muito anúncio de grandes marcas errado. Aham. Sempre eu tiro o print, posto, tipo, no Instagram, né? E falo, galera, acho o erro aqui. A galera fica comentando, acho que tá o erro do anúncio. Uhum. Então, tinha um grande banco outro dia que tava com anúncio porque, pelo amor de Deus, né? Deve ter sido... Acho que meu filho de 700 ia fazer melhor. Uhum. Sério mesmo. Enfim. Ah. Mas lá, igual a multifutebol, o carro. Uhum. Quanto parece que passam as meninas lá sem querer. Como é que tá... Como é que é a frequência de anúncio lá, tipo, no TikTok? Cara, normalmente eles falam que é a cada sete vídeos vai aparecer um anúncio. Ah, bem parecido com o Instagram, então, né? Uhum. Mas, cara, é. Mas, às vezes, você roda, roda, você nem vê anúncio. E, às vezes, você vê um anúncio e nem sabe que tá vindo anúncio. Uhum. É. Eu vi uma galera, tipo, e aí a galera é mais de drop mesmo, da gringa, que tem utilizado bastante o TikTok pra orgânico. Tipo, assim, ele faz isso que você falou, pede o produto do AliExpress, grava as paradas e posta, tipo, sete vezes por dia o mesmo vídeo, só que com um pouquinho de diferença assim. Aí, um desses vídeos pega um milhão, tá ligado? E aí, ele gera venda. Total. Mas, imagina, se você fizer isso, aí você fala, pô, esse vídeo hidralizou. Imagina você jogar o tráfego pago em cima desse vídeo ainda. Esse vídeo, é isso. É loucura. Ontem eu tava no evento TikTok, eu fui até com um amigo meu, o Penone, que é um cara que fala muito de orgânico, é um cara muito grande no TikTok. Uhum. Né, ele fala, sem lugar como fazer discurso pra viralizar e tudo. A gente até fez uma foto brincando, falando que, tipo, cascou de UFC, né? Uhum. Eu fiquei mó bonito na foto. É, eu vi lá pra ti, pô. Aí, eu falei, pô, a gente fez uma brincadeira de tráfego pago que o tráfego pago ficou orgânico. E, cara, na real, juntamos os dois, né? Sim. Tiramos o melhor ali, né? Mas, cara, é que... Cara, o que muda o jogo também é você ter constância na parada. Sim. É o que você falou, cara, tá postando sete vídeos. Aham. Quantas pessoas que estão vendo isso aqui, que estão ouvindo, que vão ter coragem, é coragem mesmo. Aham. Comprar o produto, postar sete vídeos por dia até viralizar. Uhum. Sim. É, tipo, é uma estratégia muito válida mesmo. Porque ele ainda tem, como você mesmo disse, tipo, tá no começo, então a entrega é muito maior. Tem menos pessoas usando, tipo, com esse fim. A galera usa muito ainda só pra entretenimento. E que a galera não tá monetizando tanto ainda, né? Então vai ficar, tipo, muito mais concorrido. Sim. E tem gente que fala assim, ah, TikTok não funciona. Eu falei, realmente não funciona. Uhum. Fico triste que não funciona. É, deixa que eu... Eu deixo, eu faço aqui. É. Vocês têm um lenço aí, eu vou até chorar. Não funciona. Mas muito massa, tipo... Você... Você na tua... Hoje o teu foco é TikTok Ads. Total. É? Você, tipo, não concilia as outras plataformas? Ou você só roda TikTok Ads? Não, tipo assim, na agência a gente só tem TikTok Ads. Eu só rodo TikTok Ads. Só que, eu tenho um infoproduto. Uhum. Meu público não tá no TikTok, meu público tá no Instagram. Uhum. Então, os anúncios meus, por exemplo, só rodam no Instagram. Mas não sou eu. Eu, graças a Deus, tenho quase um... Deve ter um ano, hein, que nem eu no Facebook pra fazer anúncio. Uhum. Graças a Deus. É, como é que você começou na tua empresa, como é que você começou a delegar? Porque antes, quando você começou a fazer conteúdo, era só você e você. Não, quando eu comecei no TikTok, eu já tinha agência, a gente já tinha umas seis pessoas. Porque a gente ia fazer Facebook e Google. Ah, que não tinha funcionários. Aí foi a decisão que a gente tomou. É. Uhum. É, tinha eu, o Ricardo, acho que já tinha o Tiago que gestou, enfim, não lembro. A gente tinha quem que tava, assim. Mas já tinha mais gente, porque a gente fazia Facebook e Google de uma galera. Aí que foi a decisão. Pô, vamos mandar esses caras embora, vamos focar só no TikTok. Uhum. Né, que foi a decisão ali que a gente tomou. Pô, vamos virar os caras disso que... Uhum. Pô, a gente que vai fazer só TikTok. Então já tinha isso ali, sabe? É... E, cara, quando eu comecei a delegar antes disso do TikTok, foi quando eu não tinha mais tempo. Eu não tava vivendo. Então, eu falei, caramba, eu tô fazendo muita coisa e não tô fazendo bem feito. Aí comecei a me incomodar. Aí veio o Ricardo, a gente foi até onde dava. Pô, agora temos dinheiro em quem vamos contratar, o escritório. Né, mas foi... Foi punk, assim, mas, cara, não mudaria nada, assim. Uhum. Vocês sabem? É, foi tudo aprendizado, né? Pô, tudo aprendizado. Aí eu aprendi, cara, ver o lado bom das coisas, né? E, tipo... E hoje, cara, eu não recomendo de nada, tipo, assim, na minha vida, assim. Minha vida é boa demais. Às vezes tem um probleminha ou outro ali. Nem é problema, uns desafiozinhos, vai lá, mata no peito e... Resolve. Resolve demais. Resolve. Qual que foi uma parada, assim, que você vê, tipo, que é muito absurda, que você não imaginava que o marketing digital te proporcionou, assim, com toda essa... Viado, já peguei 60 voos esse ano. É isso? Viajar. Não, cara, não... Liberdade? Total, liberdade. Já peguei 60... Galera, hoje é que dia? Já até perdi. Não, mais de 10 voos por mês. 30 de junho, 30 de junho. Eu já peguei 60 voos. Amanhã eu volto pra BH 61, tipo... Pô, outro dia eu falei, ah, tô afim de viajar. Pro aeroporto, eu fui pra Cancun. É. Eu falei, quero ir pra Bahiaí, fui pra Bahiaí. Muito top. É a liberdade mesmo, sabe? E, tipo, eu não pensava que ia ser tão rápido. Porque quando eu comecei lá atrás, eu vi aquela galera, tipo, nossa... Que aquilo... E eu achava que os caras tinham uma seita secreta. Aham. Que eles, tipo, faziam alguma coisa que eles não explicavam pra ninguém, se eles não fizeram os cursos da seita, sabe? Tipo, eu ser morto. Tipo, é real que eu achava que tinha alguma parada. Aham. Eu chegava pro Rio de... O que vocês fazem? Não é possível. Como o cara tá fazendo 100 mil, 200 mil ali em uma semana? Tem alguma coisa errada? Me ensina, pelo amor de Deus. Eu falava, não tem nada, não tem nada. Ah, rapaz. Até que o dia que eu descobri que ele tava realmente mentindo pra mim. Aham. Cara, que era o quê? Cara, sentar e executar. Sentar e executar. E ter constância. Constância. Falei... Então, cara, é isso. Então... Não imaginei que ia ser tão rápido assim, sabe? É... O que o digital ia me proporcionar. Cara, mudou real muito a minha vida. Mudou muito a minha vida. Mudou muito a minha vida. Tipo, o nosso público é mais focado em drop, e-commerce e tal. Tipo, qual que é uma dica que você dá pra galera que tá começando, assim, com toda a tua vivência que você já teve, tipo... Cara, primeira coisa. Escolhe uma pessoa só. Segue só o que uma pessoa tá falando, sabe? Acho que é a quarta pessoa que fala isso aqui. É. O José Vão provavelmente falou isso aqui. Falou. A gente conversou muito disso. O Janderson falou também. E hoje de manhã também. O Caio. O Caio. É. O Caio inventou o dropship. Sério. Mas, cara, eu escutava muita gente e queria fazer o que eu falava, o que eu falava e misturava tudo, sabe? E quando eu passei a escutar só uma pessoa, eu segui o... Eu tenho certeza que o José Vão falou isso. Se ele mandasse eu bater a cabeça na parede, eu ia bater. Ele falou. Ele falou exatamente isso. E, enfim... Cara, seguiu só o que ele falava. Seguiu só o que ele falava, né? Então, primeira coisa, cara. Segue só uma pessoa. Cara, e executa. Ah, vou ficar estudando. Estou com medo. Cara, executa. Se você não errar, se não errar é que está errado. Você vai errar, cara. Você vai errar. Você vai errar. E, tipo, o cara vai executar até ele, tipo, ter confiança e conhecimento suficiente para adaptar a estratégia para ele, né? Porque, tipo, também a gente sempre escutou aqui e tal, e eu gosto de reforçar, acho que vai ser positivo para a audiência, de que, tipo, assim, cada negócio vai ter sua estratégia, né? É igual, tipo... É. Cada negócio vai ter o seu foco. Tipo, tem loja que vai performar melhor em TikTok, vai ter loja que vai performar melhor em Google, em Facebook, então... Cara, agora estourou uma tal de uma meia calça aí no TikTok, galera vendendo. Uhum. Minha calça lá de frio, sei lá. Uhum. Cara, aquilo lá está estourado. No TikTok também? Muito mais no TikTok. Uhum. Muito mais. Começou no TikTok. Porque, tipo, provavelmente o vídeo que viralizou é um vídeo perfil TikTok. Não, foi no TikTok que viralizou. A galera começou a vender de droga, começou a vender muito, começou a vender muito, sabe? É... Foi, tipo, no TikTok, a galera que está vendendo essa calça lá, né? Uhum. Tá? Tipo... Só que aqui vem a merda de droga, né, cara? Uhum. Que, tipo, assim, tem a galera ali trabalhando certinho, entregando produto, vendendo. Aí vem um filho da... Coloca o piê da puta. Uhum. E fala, porra, está vendendo aqui. Aí coloca um produto que custa, tipo, paga 50 reais, ele paga 100 reais. Uhum. Vende por 100 reais, não entrega o produto. E está usando o mesmo criativo, copiou a loja, copiou tudo, né? Isso é... O problema do mercado, hoje em dia, tipo, que suja mesmo é isso, né? Não, total, total. Então, isso foi uma parada que, tipo, assim... Que merda, né? Que merda, né? Cara, e o bom que eu sei também, quando vocês identificam isso, vocês já cortam rapidinho na plataforma, né? Sim. Isso aí a gente já conversa, porque, tipo, a gente já conversou e... A gente não tem, tipo, esse problema, a gente não quer esse tipo de... Cara, é... É porque, assim, ó, é prejudicial pra nós, porque... Se todo mundo do drop rodasse certinho, tipo, o TikTok não ia ter cortado, tipo, tentado colocar barreiras pra quem faz drop. Então, tipo, acaba que o mercado vai sujando, então acaba que prejudica todo mundo que tá no mercado. Não é só a gente, né? Tipo, todas as plataformas. Não, com certeza, com certeza. Agora fala o nome de uns três aí que vocês cortaram lá. Não posso, não posso. Fala o nome dos três aí, pô. Depois, depois. Vem vontade, eu gosto da confusão. É, cara. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês aqui rapidinho. Sim. A gente tava em Natal no evento. Eu e esse jovem aqui na frente. Vamos andar de UTV. Vamos andar de UTV, né? Saímos do evento ali e vamos andar de UTV. E eu fui... UTV, pra quem não sabe... É um bug melhorado. É um bug melhorado. É uma gaiola. É uma gaiola. Beleza. Aí, cara, vou andar. Aí eu falei, não, vamos, a gente é parceirão, vamos junto aqui nesse aqui, né? Aí eu falei, não, vou até metade do caminho no outro. E eu ia relaxando, que eu tava arrasando, né? Tá, tá. Metade do caminho. Cara, na hora que ele pegou no volante, você porra. Falei, caralho. Aí é piloto. Tipo assim, ele é louco. Porque, na real, ele me contou depois que ele é piloto, já andou, enfim, e tal. Cara, mas eu falei... Só que, tipo assim, eu não tava com medo, tava divertido. Só que era muita loucura, entendeu? Ele chegava assim... A gente pode contar hoje, porque a gente não vai saber, né? Só que a gente é pra frente, né? Eu cheguei pro guia, né? Que eles não deixam acelerar muito. É. Qual que é ser o Pix? Passou o Pix, a gente fez o Pix, deixa a gente acelerar, ninguém vai saber, não. É. Tipo, isso é muito legal, era um ponto que eu queria entrar, porque, cara, eu conheci você, a gente já fez amizade rápido, tipo, você é um cara... Foi no Rio, foi no Rio. É, não, tipo, eu conheci você em Balneário. A gente conheceu, é. É, a gente conheceu lá, mas a gente tava correria aí no Rio, a gente se encontrou e saiu lá. Tipo, o quão importante você considera isso, tipo, uma dica pra galera, tipo, que quer... Porque tem muita... Eu vejo muita gente em evento, tipo, que quer chegar pra falar, tipo, comigo nem tanto, mas com você, assim, mas, tipo, não chega, tipo... É, tipo, networking, tá ligado? É, galera, networking é uma parada extremamente importante. Eu só não vou falar que a coisa é mais importante, porque o mais importante é você executar. Sim. Mas, cara, networking me ajudou muito. Me ajudou muito. Eu chego no TikTok e faz o Network. Aham. E, cara, eu vou falar a real. A gente vai pro evento, palestra tá um saco, não é igual a gente ficar porra, não. Uhum. Mas eu vou falando um monte lá em cima do palco, lá, eu faço a dancinha no palco. É real, é real. A tua... A dele é super interativa, né? É, é. Cara, é chato, eu tento deixar divertido, enfim. Né? E, galera, vai pro evento pra fazer palestra. Vai fazer o Network. O que que eu acho? Pô, vai nós três no evento. Aí, cara, em vez de aproveitar e conversar com a galera, conhecer... Enfim, vai ficar só os três lá. Aham. Não é um bobo, não. Aqui, aqui. Cara, conversa, conversa, conversa. Né? E vocês já viram, eu sou pra frente. Então, cara, eu vou pro evento, não conheço, eu converso com todo mundo. Cara, porque uma coisinha ali, uma outra, sabe? Você vai pegando o site, sai... Pô, várias vezes. Então, é extremamente importante. Extremamente importante. Que dica tu daria? Só meter a cara mesmo e falar? Tem alguma dica, assim, que tu... Cara, é aquela parada, né? Você não pode parecer interesseiro, sabe? Tem que ser interessante. É, exatamente. Eu não quero mais que eu cheguei. Mas, cara, vou dar um exemplo aqui, né? Vou citar de novo. O José Vão foi pro Cartpanda porque eu falei pra ele. Aham. A gente não sabe disso. A gente tava junto, falei pra ele que tem um cara bom pra vocês, tal. Fatura bem, pum, liguei pra ele. Cara, por quê? Por causa de network. Sim. Então, se não tivesse network que confiasse, assim, vocês pra caramba, vocês... Cara, talvez o Gil não estivesse lá. Ah, sim. Né? Um exemplo, né? É, com certeza, tipo, é muito importante porque, querendo, o lado bom também de você ter um negócio certinho, que você leva a sério, você consegue conectar, tipo, com as pessoas no mesmo nível que você, digamos assim. Como também os meninos aqui já identificaram gente também, sabe? Aham. Então, cara, acho que é muito isso, né? Essa troca, né? Total. Não adianta a gente... Ah, vou ficar sugando aqui. Total. E não vou te dar nada em troca. Cara, a parada... Cara, é uma coisa assim, né? Porque acaba sendo muito natural, né? Total. Total. Cara, e tipo assim, a gente se conheceu lá em Balneário, mas a gente quer correria, não conversamos tanto e tal, enfim. Né? Mas no Rio, cara, já foi completamente diferente. A gente conheceu o meu brother e tal. O cara trouxe o alfajor da Argentina pra mim, pô. Falei que... Isso, ó. Cara, é bom. Pois é. E isso é network. Cara, e é assim, aquelas coisas. Pô, a gente gosta dos mesmos tênis ali. Outro dia ele mandou uma mensagem. Pô, vai lançar o tênis aqui, escreve lá e tal. Entendeu? É tipo isso. A gente conversa muita coisa fora business também, sabe? Sim, sim. É tipo, querendo ou não. Tem muita galera que também, tipo, é focada, nossa, fazer negócio, negócio, negócio. Cara, às vezes fazer uma amizade, tipo, vai gerar negócio. Cara, hoje que a gente almoçou, né, galera? Tipo, cara, fizeram business. Trocamos uma ideia ali. Que é a hora que você não quer falar, né? Sim, pô. É, conversa ali. É. Ninguém vive 24 horas de vida. Total. É muito bom. O Léo, o Léo, o Léo, cara, eu já vi mais coisa com o Léo. Solta os poderes, galera. Mentira, meu, galera. Mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira. Tipo, a gente tava entrando no assunto de evento, que a gente se conheceu e tal. Qual, o quão importante você acha que, tipo, tem que ir em evento? Cara, 100%. É. 100%. Cara, se você puder ir, vai em evento, iniciante, qualquer coisa, cara. Porque ela vai se conectar com pessoas, sabe? Que tão jogando mesmo o jogo que você. Cara, e muito tempo, eu vi a galera, eu queria me relacionar com a galera muito grande. Aham. Queria. Cara, mas eu não tinha nada pra agregar pra eles. Eles estavam em outro momento. Pô, chegar ali, eles só sugar, sabe? Sim. Então, é muito importante a gente entender que a gente tem que estar com a galera no mesmo nível. Aham. Chega ali, troca, aparece, né? Mas não... Cara, você tá com a galera no mesmo nível que você, às vezes é muito melhor que você tá com um cara muito grande. Aham. Trocando ideia, sabe? E foi, cara, volto a citar aqui, foi isso que aconteceu comigo, Gil, o Zé Vão, o Léo, o Diego, que a gente se ajudava muito. A gente... Eu fui o primeiro aluno do IUT. Aham. Né? E os 3-0 depois ali, só que a gente fez um grupo, cara, a gente se ajudava muito. A gente fazia call, um ajudava o outro, cara. Isso fez muita diferença pra gente. Isso fez muita diferença pra gente. Sabe? Então... Troca, né? Você acaba aprendendo mais rápido. É, porque às vezes um cara é muito grande, um cara é corrido e tal. Não tem como você não tem que conversar. Cara, chega e conversa. Sim. Troca uma ideia e tudo, se apresenta ali e tal, sabe? Mas no dia a dia, cara, às vezes é mais importante você estar com a galera que tá no mesmo nível ali que você, que tá jogando o mesmo jogo que você, né? Tipo, pô, tô aqui, sei lá, vendo 10, 20 mil por mês. Cara, conversar com um cara que vende 3 milhões e os problemas deles são completamente diferentes dos meus. Ah, ele já passou por isso. Cara, o governo nem lembra. É, sabe? É tipo isso. Então, assim, ah, legal você trocar uma ideia. Cara, mas no dia a dia é bom você estar com quem tá... Pelo menos foi pra mim, tá? Pelo menos foi pra mim. É, pelo menos foi pra mim. Foi muito, muito importante isso. Ter essa troca com o Gil, com o Diego, com o Leo, né? E que o Gil dava orientação, a gente, pô, ele falou pra fazer isso que deu certo, não deu. Ah, eu adaptei isso aqui, sabe? Então a gente, isso aí foi bem legal, assim, na caminhada. Essencial, né? Na caminhada, total, total. Hoje com essa galera que você conhece, você conhece ainda, tipo, muito player grande de drop, que o foco é drop? Cara, conheço, porque alguns ainda eu sei que rodam drop, né? Mas, cara, eu não... Cara, eu conheço uns 2, 3 só que não lançaram o curso. Não lançaram o curso. É um caminho que a galera toma, né? Cara, é, porque a galera vão pra oportunidade, né? Pô, minha operação tá rodando aqui, avançando o produto, tá uma audiência aqui. É, uma nova fonte de renda, né? Total, total, né? Só que tem muitos também que deixam de fazer drop pra vender curso. É. E tem muitos também que alugam carro, alugam casa pra vender curso. E nunca fizeram drop. É, sabe que tem. É, sim, com certeza. Tipo, a galera tem que saber muito filtrar, né? Tem que se conectar com a pessoa que você vai escolher ali pra... Total, total. Um dia ainda, galera, eu juro que um dia eu vou fazer uma live. Vou jogar tudo na roda. Um dia... E o Edu sabe de coisa, hein? Nossa, um dia que eu tiver quase ali, sabe? Eu tenho uma parada. Um dia que eu tiver um número ali, que eu botei na minha cabeça, ali na conta, eu juro, vou dele estar no Instagram. Então, nesse dia aí, antes de eu sumir, vai... Vai, vai vir. Aí, gente, vai vir. Só não pode aparecer uns negócios aí que aconteceu em Natal. E do que você acompanha, tipo... E do que você rodou antes, como você acha que, tipo, o mercado tá se sofisticando, assim, tipo... Cara, hoje a barreira de entrada é muito baixa no nosso mercado, né? Aham. Enfim, qualquer um, ah, vou abrir uma loja ali, não sei o quê. Só que hoje que eu tô vendo que não é tão fácil. Agora, três, quatro anos atrás. A galera vai se profissionalizando, né? Então, só fica no game quem se profissionaliza. Sim. Então, se você quiser fazer uma parada mais ou menos, cara, hoje não dá. Antes com uma parada mais ou menos, você rendia ainda, ganhava grana. Até porque a gente tava conversando sobre isso também. O nível de consciência, tipo, da galera que compra hoje é diferente do passado, né? Então, a galera é muito mais exigente, tipo, é... Pra comprar, ela quer saber bem. Muitas vezes ela pesquisa em outros lugares pra ver preço, tal. E antes não, tipo, antes era, sei lá... A primeira parada que aparecia... Qualquer coisa, né? É, qualquer coisa. Cara, e a pandemia acelerou muito isso também, né? É, acelerou muito. Com certeza, tipo... Tudo fechado, galera, só no online, só no online. É, exatamente. Cara, eu não tenho nada assim. Na pandemia eu ganhei muita grana. Aham. Muita grana. É, tipo, em geral, pro marketing digital, acabou que foi bom. É, total, total. No começo da pandemia eu tava saindo aquela situação, enfim, né? Não tinha agência, mas, cara... Ano passado ali, no segundo ano da pandemia, cara, depois que eu tive o Toc, nossa. Foi, tipo... Cara, tomo na internet, né? E muita gente vindo pra internet querendo aprender também. Mas também entrou muita gente ruim no mercado. Tem muita gente ruim, mas não fica, né? Sai. Então... Sim. E... Pelo amor de Deus, galera, não vai saturar. É. Pergunta que não vai saturar. É, o que você acha pra galera que fala isso? Não vou falar, não. Senão vai... Tipo, a gente tava falando... Tipo, eu acho engraçado, assim, porque, tipo, são assuntos que é muito claro pra quem, tipo, tá no high level já do jogo, né? Que, tipo assim, dropshipping não é uma parada que satura. Por quê? Tipo, é um modelo de logística, tá ligado? Simples. É, tipo, a mesma coisa, eu posso escolher ter estoque e enviar pelo, sei lá, pelo... É, pelo correio, Latam Carga, essas baratas. Ou, tipo, eu posso usar um modelo de dropshipping que vai ser enviado. Gente, vocês viram, sei, a vida do rico é diferente. Latam Carga. Não dá. Latam Carga. A vida do rico é diferente, galera. Sério mesmo, Latam Carga. Mas é... Brincade dos rapazes. Cara, é isso, né, cara? É tipo assim, cara, é um e-commerce sem estoque. Sim, é, exatamente. Tem gente que hoje já nem usa o nome dropshipping, né? Já usa e-commerce sem estoque. Aham. Né? É porque, tipo, é um modelo de logística que a galera usa e, tipo, ainda tem um tabu, assim, não, drop é China, porcaria. É, não. Cara, a maioria das coisas vem da China. Sim. E, tipo, tem muita gente que consegue fazer, tipo, uma... Valida um produto, tipo, que eu vejo que é uma parada que a galera não faz, tipo, ah, tô escalando um produto, tipo, nem chega a pedir pra ver como é que é, tipo, saber o que tá vendendo, porque ainda consegue fazer marca em cima disso. Isso, a galera, tipo, pode aumentar. Porque dá pra levar isso, tipo, como negócio e só isso. O cara consegue, tipo, ah, validei um produto aqui, um relógio. Pô, agora eu vou colocar minha marca, minha caixa, meu cartão. Então, vai gerar uma confiança, a galera vai achar, meu, isso aqui não é da China, isso aqui o cara tá me enviando do Brasil. É. Cara, a quantidade de coisa que é produzido na China a gente nem imagina. É, não, tipo, velho, com certeza, tipo, um moletom, assim, desse, você pega a etiqueta, tá lá, made in China, tá ligado? E vende aqui no shopping. Não sei se é China ou Coreia, mas até a tela do iPhone é produzida por lá. É, é, tô ligado. É, o iPhone é todo montado na China. É. Tem até umas fábricas lá do pessoal que... A galera leva, tipo, China com porcaria, não. Não, cara. É porque tem galera que tenta vender com o menor custo possível, daí não tem como exigir um produto melhor. Pois é. Cara, eu tenho até o... Ah, sim. Tá no planejamento ir na China, né? Na feira que tem lá no final do ano, né, cara? Aham. Acho que vai ser em novembro, se eu não me engano. Sim. É. O problema é que vai cair na Copa do Mundo, né? Mas você quer ir lá por quê? Cara, porque lá você tem muita oportunidade, você vê muita coisa nova, lançamento, produto. Cara, tem... Tem muita oportunidade de negócio lá, sabe? Tem uma grande varejista, velho, que, tipo, eu, assim, eu não sei, não tenho dados e tal, mas, tipo, eu tenho praticamente a sensação que eles fazem isso, que é, tipo, eles devem mandar uma equipe pra essa feira, tá ligado? Total, total. Tipo, vê as paradas lá, tipo, que tem de inovação, tendência e tal, aí, tipo, na própria fábrica, tipo, de lá, tipo, já manda botar a marca e tal e traz uns galpões assim gigantes. Mas minha ideia é muito isso, sabe, cara? Porque o que que tá pegando lá, sabe? Porque, pô, tem uma máquina que a gente sabe fazer e vender. Então, eu descobri, assim, tá uma coisa muito legal lá, enfim. E é aquela parada, cara, é network. Não vou lá à toa, sabe? Sim. Não vou pra galera, né? E meus produtos são muito entregues por latancardas. É, é. Tipo, falando da China, tem uma parada que muita gente também não sabe, tipo, que tem pessoas que fazem esse serviço, é, tipo, ah, vou vender só do AliExpress. Mas não, tipo, se você tem network, você faz uma conexão, você consegue um agente, tipo, que entrega mais rápido, faz esse serviço de marca pra você. Então, tipo, tem várias coisas que não é muito falada, difundida no Drop, que a galera tem que explorar, né? Cara, total, mercado livre, você é cheio de produto da China, né? Você sabe comprar lá. Sim. A Amazon também já tá com esse estilo. Cara. Tipo, da Amazon tem gente que, tipo, consegue fazer a importação até dos Estados Unidos, né? Sim. Tipo, pra cá e tal. Não, e hoje também o tempo de entrega tá bem mais rápido que era antigamente. É, você tem, tipo, ainda, agora, mais ainda, porque querendo ou não, é um mercado absurdo. Tipo, a quantidade de venda é muito mais fácil, cara, ter uma fábrica lá com estoque gigantesco do que ter, tipo, um monte de loja aqui com estoque pequeno em cada loja. Então, isso é muito escalável. É, muito escalável. Não, total, total. Cara, e eu acho que vai ser isso, sabe? Cada vez o mercado vai ficar mais profissional. Sim. Isso é bom. Eu acho bom pra caramba, né? Porque, tipo, vai tirando a galera ruim, vai limpando, sabe? Exatamente, tipo, vai, vai, tipo, é exatamente o que você falou, vai limpando o mercado, né? Então, tipo, por exemplo, isso que aconteceu com o TikTok, não vai acontecer mais do TikTok, tipo, é, começar a bloquear a galera de drop, né? Tipo, mas isso, obviamente, vai ser um médio, longo prazo. É, mas pior que vai, os caras de drop a gente conhece, os caras vão lá e pegam o nome da mãe de não sei quem, coloca lá. Aí vai lá e vê. É, mas é, vai criando... Quando a tecnologia, e hoje em dia, tipo, a sofisticação de tudo, vai ter uma hora que quem faz esse tipo de coisa, vai ficar muito mais difícil. Total. Já é muito mais difícil. Não, cara, e eu achei bom, eu achei bom. Com certeza, porque, tipo, é muito zoado, né? Sim. A pessoa compra, sei lá, não recebe, recebe um negócio, nada a ver, então, tipo, quanto mais limpo o mercado for, melhor pra todo mundo. Total, cara, e o mercado devolveu pra caramba, eu olho vocês mesmos, cara. Eu olho três, quatro anos atrás, quando era... A gente nem existia quatro, vai fazer três. Três anos, é, três anos atrás, em 2019, né? Que tal, enfim. Cara, evolução que vocês tiveram, tipo, né? Hoje é, tipo, outra parada. É, tipo, parada, outra parada. Foca muito em oferecer um produto, tipo, excelente e também no contato humanizado ali, né? Tipo, que é uma parada que a gente vê que em tudo, né? Tanto em evento, quanto em networking. Não, cara, isso aí, né? Porque eu tô aqui não, mas isso aí eu posso falar. É, eu passei, vou contar mais ou menos o caso aqui, pra galera saber que, tipo, galera, juro que eu não tô falando o que eu tô aqui. Uhum. Eu indiquei, além do Gil, outras pessoas, né? E teve uma amiga minha, que tem uma loja bem grande, assim, nem é drop e e-commerce mesmo, foi Cart Panda e tal. Cara, ela teve um problema que não teve nada a ver com Cart Panda, mas ela me ligou pra agradecer porque quem resolveu foram os meninos. É. Falou, cara, teve um problema aqui e tal, ela não sabe o que tinha acontecido, mas eles já tão resolvendo e tal, resolveram rapidinho e tal. E, tipo, assim, cara, e isso me deixa muito tranquilo. Porque eu falei, cara, eu não quero... Eu tinha muita resistência em trabalhar qualquer... A indicar qualquer parceiro, assim, cara. Se der problema, a pessoa ligar a mim, sabe? Sim. Mas vocês, assim, são extremamente tranquilos, né? E quando rolou esse episódio, eu falei, cara, pô... Aí, tipo, não era uma parada, assim, tão simples de resolver que se fosse outra empresa, talvez resolveria, tipo, no tempo ali, estaria disposto a fazer o que vocês fizeram, sabe? Sim. Então, tanto é que, tipo, tá lá até hoje ela, né? Tá, tá tranquilo. Então, assim, isso é bem legal, assim, né? Tipo, vocês são parceiros. Vocês são parceiros de verdade, sabe? Não é aquela parada igual que você falou, cara, é humanizado ali, sabe? Sim, é, tipo, isso envolve tudo, todo o networking, porque, querendo ou não, às vezes você... Até, tipo, vocês podem tirar isso como pra loja de drop de vocês e tal. Tipo, pô, ela é nossa cliente. Então, assim, se você tem uma loja, ah, não dou suporte. Se a gente não tivesse dado suporte, ela teria saído. Falado pra mal. Falado pra mal pro Edu, tipo, ele não teria indicado mais a gente, então, tipo... E ainda ia ter tirado, todo mundo que eu indiquei. É, então, tipo, ainda é toda uma rede que cai, porque você não faz uma parada que é simples e, tipo, pode fazer a diferença total na tua operação. Isso. Galera, então, inclusive, os dois vão deixar o celular aqui embaixo deles, pessoal, tá? Se tiver problema... É por isso que a gente deixa tudo instruído no chat, né? Tá aqui embaixo, tá o celular deles aqui, pode ir qualquer coisa, tá? Vou deixar o do Edu também, se alguém quiser rodar qualquer coisa no TikTok. Então, tá. É... Não tá? Acabou? Não tá. Galera, parece o seguinte, estamos encerrando aqui, eles não estão sabendo encerrar, eu vou assumir isso, tá? A gente tem um compromisso agora, os caras falaram que vamos levar em algum lugar aí, não sei onde que é. Então, estamos no horário, estamos no horário. Obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Não vai. Não tá, pera. Então tá, gente, obrigado, brigadão pelo papo aí, Edu. Valeu, que agradeço. Minha encerramento tava melhor, não tava, galera? Sério mesmo. Não, pô, agora tu já me confundiu todo aqui, velho. É, deixa eu nervoso, velho. Corta isso não, viu, gente, essa é a melhor parte. Não, vou deixar lá, pô. Deixa lá, deixa lá, deixa lá. Não, então, brigadão de verdade pelo papo, velho, por aceitar o convite. Total, sempre que vocês precisarem, só chamar. Um dia que vocês forem trazer uns caras chatos, me chamam que eu venho junto pra fritar. Aí, é, fica dois comentários. Não, eu fico dois, eu fico fritando. Boa, boa, boa. É boa porque às vezes o cara é chato e fica chato e... Beleza. Cara, aproveita esse espaço aí pra falar teu Instagram, YouTube... Cara, segue lá no Instagram, arroba redumaia, tá? No Instagram, Edu Maia, YouTube, corta essa parte. YouTube é Edu Maia, então acompanha lá, enfim. Não é porque a gente vende curso, vende curso mesmo, mas enfim, tem muito conteúdo gratuito também. E, enfim, é isso aí, galera, aquelas coisas que a gente fala. E, cara, obrigado de verdade pelo convite, sempre que vocês precisarem. Valeu. Pô, sou parceirão de vocês, agradeço também a confiança sempre de estar comigo, né? Sempre que precisou, convite aqui. E é isso, agora eu quero saber onde vocês vão levar. Então, surpresa, surpresa. Mas eu te agradeço também em nome da Cartpana, tipo, é muito bom ter você. Como amigo, eu sou muito feliz, mas como empresa também, tipo, CNPJ, é muito massa. Você tem muito contato bom, muita galera boa com você, muito confiável. Então, tipo, agradeço mesmo e tamo junto. Tamo junto demais, tamo junto demais. E, de igual maneira, a gente vai botar todos os contatos aí do Edu na descrição, o WhatsApp dele e tal, o que quiser mandar mensagem. Exatamente, exatamente. Mas, enfim, rede social e, enfim, o que ele recomendar pra gente botar, a gente vai colocar aí na descrição. Galera que quiser fazer corte, tá? Tá liberado. Só dá os créditos do link do vídeo original na descrição, tá bom? E é isso, beleza? Cara, é isso. Tava legal, né? Acabou, né? Marcamos outro. Mercado. Fechou. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.